salve salve rapaziada tudo beleza tudo na paz estamos começando um vídeo pro canal olha como que não está hoje rapaziada de R1 da Fiat do Ricardo aqui vamos para o Bueno Brandão agora que eu vou até no poço de R1 você é louco velho, o vlog é monstro cada vez eu peguei a CBE e hoje vai chegar no poço de R1 top quem gosta de carenada rapaziada, logo logo não estamos com uma se Deus quiser mas essa da Fiat aqui é é monstra é R1 aqui rapaziada ficou aí 299 para parar no poço lá em cima para você se eu já mostro ela para vocês é você já viu ela está direto no rolê com nós é ai Ah, demorou lá em cima, né? Fechou Vou bater seja lá também Vou parar pra vocês, sei lá, rapaziada Essa aqui, ó, essa daqui é canhão, hein? De primeira que bate, já bate uns 160, rapaziada Só de primeira Joga é forte demais A torque dela é violenta, hein? É, 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 é Eu vou bater Olha o René Torra na frente 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 O René Torra na frente